O que é isso aí rapaziada, começando mais uma saída de vídeo, na verdade a gente tá preparando a saída do vídeo, mas meu, a saída hoje, teve muito carro legal, teve bastante gol quadrado, porque era 90% do carro daqui, então a gente deixou só os mais fortes, mas mano, teve um Evo, que o bagulho é surreal, não dá pra falar que é Brasil, teve um acho que é um Door Charger, se não me engano, né, teve muito carro legal, então assiste o vídeo até o final, tem só carro monstro, a gente deixou o que tem de melhor do melhor na saída de evento, como eu disse, assista o final que vale a pena, e ó, se você quiser comprar pneu com desconto, vai na pneuestore.com.br, usa o cupom DUBI, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Tchau, tchau. Eu vou parar meu almoço pra falar que é a primeira vez que eu vejo uma orbital preta. É verdade, nunca na minha vida eu vejo uma orbital preta. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Mano, vocês viram a marca que ele deixou no chão, velho? Caralho. Caralho, dá pra vir daqui? Deixou a marca inteira na pista, tá ligado? Maravilhosa na... Nossa, ia falar... Eu ia falar maravilhoso e vocês assinaram o misturador. Eu ia falar maravilhosa não. Rapaziada, ó, vou mostrar pra vocês aqui agora a marca que o golzinho deixou, mano, pra vocês terem noção de quão longe ficou. Ele veio aqui, na lombada passou e começou aqui, ó. Eu vou dar o zoom pra vocês, ó. Começa aqui. Vai, 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 vai e para lá na outra faixa de pedestre, mano. Será que fritou? E aí? Quer ver o shit? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Pô, na moral, tá aí um dos dietas mais bonitos que eu já vi na minha vida, mano. Coisa linda, velho. Man, namoro. Ooooooooh. Aaaaaaah! Amor, é o carro lindo, velho Amor, é o carro lindo, velho Amor, é o carro lindo Amor, é o carro lindo, velho Amor, é o carro lindo de falar que você é no Brasil Que a gente chega nesse pata... Uh, papai Eu desafio aquele frango que tava na Porsche a sair na mão comigo No pé não vai dar, mas na mão quero ver se você aguenta É aquele tal de pé franco, magrelinho Ah, é ele? Vamos ver então Magrelo pra caralho, você acha que aguenta comigo, caralho? Não é a estrutura do pai Eu não preciso nem dos mexão dele pra arrebentar ele no mundo Não é a estrutura do pai Não é a estrutura do pai Não é a estrutura do pai Opa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?